Ao iniciar o Inkscape, a página padrão é de tamanho A4 na orientação retrato. Mas você pode configurar seu documento para exibir outros modelos de página, inclusive páginas personalizadas. Fazemos isso no diálogo Propriedades do Desenho. O tipo de papel da Série A é o mais utilizado no mundo, e é bom que a gente conheça um pouco mais sobre ele. Os tamanhos de papel da Série A são baseados em uma razão matemática chamada retângulo de prata. Nessa razão, ao dobrarmos uma folha de papel do tamanho A4 pelo seu lado maior, obtemos dois outros retângulos proporcionais ao A4, nesse caso, o tamanho A5. A área do papel A0, que é a medida inicial para os tamanhos da Série A, mede 1 metro quadrado. E dobrando essa folha sucessivas vezes, vamos obtendo todos os tamanhos da Série A. A Série A tem tamanhos que variam do A0 ao A10. Lembrando que quanto maior o número, maior o número de dobras para obtê-lo, e menor será o seu tamanho. O retângulo de prata é muito mais interessante do que isso, e vale uma busca para conhecer mais sobre ele. Vamos deixar alguns links na descrição. Quanto à orientação da folha, se ela estiver com o seu lado maior na vertical, essa orientação é chamada de retrato. Caso contrário, o lado maior na horizontal, temos uma orientação chamada de paisagem. No Inkscape, teclando Ctrl Shift D, ou no menu arquivo Propriedades do Desenho, acessamos o diálogo de mesmo nome. Nele podemos, entre uma série de outras coisas, configurar a página que vamos utilizar. A unidade de medida padrão é o milímetro, e ele é usado tanto para a exibição quanto para as medidas. Você pode mudar isso na seção Geral, na opção Mostrar Detalhes. No nosso caso, vamos deixá-lo em Pixel. Na seção Tamanho da página, vamos deixar o A4, e mudar apenas a unidade de medida para Pixel. Mais abaixo, podemos alterar a escala, mas isso não é necessário nesse documento. E também podemos escolher um fundo xadrez, típico das imagens transparentes em editores de bitmap, como o GIMP, por exemplo. Em borda, podemos ocultar a visualização da mesma. Mesmo oculta, a ferramenta de zoom vai usar o tamanho da página como referência de ampliação. Podemos ainda remover a sombra da página, e deixar a borda sempre visível. Assim, ela fica sobre os desenhos, e esse é um recurso que eu acho bem útil. Você também pode alterar a cor da borda. Para finalizar, você pode desabilitar o antes enrilhamento, o que no geral não é uma boa ideia. Vamos voltar a falar mais sobre esse diálogo em breve. É isso aí! Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades, e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!